Fala aí pessoal, boa tarde, trazendo uma novidade pra vocês aí, aqui, temos aqui o Unifiesta, né, com o SYNC 3, né, o pessoal já conhece aí um pouco do trabalho, vou trazer pra vocês aqui uma novidade, que é o vídeo, né, do SYNC 3, olha aí que massa, é, o vídeo, eu não vou nem colocar o áudio aqui não, por causa da questão de direita, olha lá o que o YouTube tem, aquela coisa toda, então tá aí, tá funcionando, tá, é, o procedimento utilizado foi fornecido pela nave upgrade, tá, é, é, é um perfil aí do YouTube, vocês vão conseguir encontrar, é, e aí o seguinte, antes tinha que fazer uma alteração direta no módulo APIM, né, tirar ele, colocar em bancada, usar um leitor EMMC, mas, é, o pessoal do nave upgrade publicou um método pra poder fazer através de, é, da USB, tá, só que essa operação, ela é, ela é em conjunto com, com scanner, né, porque em determinado momento você precisa de, é, executar um reset no módulo SYNC pra primeira etapa, e precisam de três pendrives pra poder, é, aplicar o patch, né, assim, é um procedimento que pra quem tenha conhecimento, né, tem que ter algum conhecimento pra fazer, né, tem que fazer com muito cuidado, acho que outras pessoas podem fazer, é, geralmente o pessoal me procura pra fazer algum tipo de serviço voltado aí ao Forescan, a linha Ford e tudo mais, eu posso fazer, eu já consigo oferecer isso pra quem precisar, só que devido a complexidade, aquela coisa toda, é, eu tenho preferência de aplicar esse patch pessoalmente, tá, então aí é só uma prova de que tá funcionando, tá, eu coloquei os vídeos no pendrive aí, é, eu posso navegar aqui por, por outro vídeo aqui, ó, então ele já, já vai funcionar aí, peraí, só voltar o outro vídeo aqui, quando você clica no ícone do vídeo, ele já traz, né, então é, é isso galera, só uma prévia de que tá funcionando legal, beleza? Valeu, um abraço!